Pois é galera, infelizmente a Casa do Dragão chegou ao seu final e agora a gente vai ficar órfão daquela série boa, maravilhosa e de ter uma série boa para assistir mas nesse vídeo eu vou resolver o seu problema já que você não vai ter mais a Casa do Dragão para assistir nesse vídeo eu vou trazer todas as opções de outras séries semelhantes a trama política de Casa do Dragão e algumas outras alternativas que você pode consumir para saciar a sua vontade de saber o que vai acontecer em House of the Dragon na segunda temporada então galera, desde já, eu sou Rayan e vamos falar de Casa do Dragão ou melhor, a melhor série do ano e se você não soltou o Dracarys nervoso nesse like tá esperando o que? ser engolido pela veiga? e não solta logo o Dracarys nervoso nesse like se você é fã de House of the Dragon provavelmente gente, a melhor opção que você tem na minha visão caso você é um cara que goste muito do universo do George R. R. Martin é você ler o livro Fogo e Sangue e se você não sabe, o livro Fogo e Sangue é o livro que adapta a obra da Casa do Dragão ou melhor, de House of the Dragon a série é baseada neste livro se você não tem o livro, é muito fácil e simples aqui na descrição vai ter um link para você comprar o livro você vai estar ajudando aqui o Manual Geek e não vai custar nenhum preço adicional para você por me ajudar você vai consumir o livro e vai ter não só a história da Casa do Dragão que retrata a dança dos dragões mas você também vai ter 200 anos do período da Dinastia Targaryen 200 anos do reinado Targaryen que começa lá no Eigo Conquistador e vai parar lá no pai da Daenerys então você consegue ter essa história praticamente completinha dentro do livro Fogo e Sangue para você consumir e obviamente que não vou deixar para trás a segunda opção que você tem para saciar essa fome e desejo de House of the Dragon é assistir Game of Thrones que é boa a Casa do Dragão Game of Thrones tem 8 temporadas, apesar do final ser muito contestado é uma série muito boa, tem excelentes temporadas e é considerada a maior de todos os tempos então vale muito a pena sim você assistir Game of Thrones mas vou logo avisando que na 5ª temporada de GOT existe um episódio onde a filha de Stenis Barafio ela conta o final da Dança dos Dragões e se você não gosta de spoiler você pode levar um possível spoiler mas depois de Game of Thrones você tem a outra opção que é reassistir a primeira temporada se você quiser eu já reassisti mais de uma vez todos os 10 episódios e você pode reassistir a temporada completa de Casa do Dragão de House of the Dragon agora vamos para a 4ª opção a 4ª opção que eu trouxe para vocês é de séries que estão na Netflix a primeira é a série Vikings e a segunda é a série Telest Kingdom são duas séries que tratam o período dos Vikings na Escandinávia porém as duas se passam em períodos um pouquinho semelhantes mas são períodos diferentes e não compartilham no mesmo universo você vai encontrar as duas produções disponíveis na Netflix e são duas produções que se trata de períodos medievais Vikings tem até uma pegada um pouquinho mais puxada para a mitologia grandes deuses e essas coisas já o Telest Kingdom não tem tanto essa pegada como o Vikings é uma série mais realista, mais pé no chão mas são duas séries medievais muito boas com elencos muito bons e excelentes tramas e episódios personagens carimásticos e bastante tramas políticas dentro de grandes batalhas, grandes cenas de ação compensa muito você assistir as duas séries está aprovada com o selo do manual agora para uma 5ª opção ou melhor, uma 6ª opção já que eu trouxe duas séries antes a gente tem a série Breaking Bad Breaking Bad para mim é uma das melhores séries de todos os tempos é minha 3ª série favorita e é minha 3ª melhor série de todos os tempos não vou entrar nesse ranking agora mas Breaking Bad vale muito a pena sim é considerado por muitos a maior e a série não é qualquer coisa se trata de Walter White Walter White ele é um professor de química e ele depois de descobrir que tem um câncer ele vai atrás de tentar juntar o máximo de grana possível fabricando metafetamina para poder sustentar sua família já que ele iria morrendo e ia deixar sua família praticamente na falência decretar falência a história é muito boa é considerada a nossa melhor série de todos os tempos como já disse e vale muito a pena desde que a série tem muitas tramas políticas e vira voltas e vou te falar você vai se apegar e adorar demais e depois de... caso você optar por assistir Breaking Bad tem um spin-off dela que é Better Call Saul vale muito a pena também você confira aí Better Call Saul que é uma série anti-spin-off de Breaking Bad e a série é muito boa e também é uma grande série Better Call Saul é considerada por muito até melhor que Breaking Bad em vários aspectos e realmente vale muito a pena você assistir Better Call Saul eu curti pra caramba e as duas séries você encontra disponível na Netflix novamente e a próxima opção que eu tenho para você é você se inscrever aqui no Manual Geek ativando o sininho das notificações para não perder nada por quê? porque aqui no Manual Geek a gente vai trazer todas as notícias que saem de House of the Dragon vamos cobrir tudo do universo do Marte não só de casa do dragão mas também do universo dele completo como Game of Thrones a gente vai trazer aqui no canal vários episódios de Game of Thrones novamente e vamos cobrir todas as novidades seja posters, trailers, derivados que podem sair do universo do Marte então você vai saber tudo aqui no canal para não perder nada e agora bora continuar nessa lista que ainda não acabou e por último deixei uma das melhores séries para mim que é a segunda melhor de todos os tempos que é Filhos da Anarquia essa série é muito braba mas muito braba mesmo eu tenho total certeza que você vai gostar de Filhos da Anarquia é uma série que conta a história de Jack Stellar Jack da Anarquia é uma história que conta uma gangue de motoqueiros que ficava numa parte dos Estados Unidos que dominava assim a sua região e você não dá nada pela série sabendo que ela se trata de gangue de motoqueiros mas tenho certeza que ao assistir você vai mudar a sua opinião é uma grande série com uma grande pegada muito violenta e brutal em vários aspectos grandes cenas de violência estrupo e outras coisas ali além de nudezes muito explícitas o que lembra muito ao Game of Thrones porém já é no nosso período não é uma série muito medieval como eu falei com vocês é gangue de motoqueiros mas é uma série que lida muito com tráfico de drogas com gangues então isso acaba ajudando muito a trama política da série se desenvolver e eu tenho total certeza que se você gostou de Casa do Dragão pela trama política pelos diálogos pela violência que tem Casa do Dragão que mostra que não tem medo de censurar você vai adorar Sim Filhos na Anarquia que é uma excelente série e por último e nem menos importante a série Roma é uma série que você encontra na ITB ou Max a série Roma tem apenas duas temporadas e conta César a decadência de César no período da Romana então você vai conseguir assistir Roma que é uma excelente série que tem duas temporadas muito boa no período que Roma foi lançado lá em 2006 ou 2007 as duas temporadas o CGI da série estava muito bom a série tem uma ótima gravação um ótimo serviço especiais eu tenho certeza que você vai gostar e vai saciar demais a sua vontade de Casa do Dragão então essa foi a lista que eu trouxe para você de coisas que você pode fazer para saciar a sua vontade já que você não tem como assistir House of the Dragon espero ter ajudado vocês se conseguir solta o dedo no like ativa o sininho das notificações e se você tem uma outra alternativa deixe aí nos comentários para a gente para outras pessoas verem a sua opinião e eu também quero saber a sua opinião o que eu posso fazer agora que não temos mais House of the Dragon fico com vocês então valeu